Música Centenário de Leonel Brizola é celebrado na Alerj. Em sessão solene presidida pela deputada Marta Rocha, o político pedetista que completaria 100 anos em 22 de janeiro deste ano, foi exaltado no encontro que homenageou com a entrega do diploma que leva seu nome o deputado federal Paulo Ramos. A ex-deputada federal e fundadora do PDT, Lígia Doutel de Andrade, o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, o presidente do Diretório Metropolitano do PDT, Augusto Ribeiro, e o professor titular de Direito Constitucional da UERJ e conselheiro da OAB, doutor Carlos Roberto Siqueira de Castro. O deputado federal Paulo Ramos falou sobre o legado deixado por Brizola e destacou a falta que o Brasil sente de não ter elegido Brizola presidente da República. O povo brasileiro está perdendo muito, mas certamente não perde a esperança. E comemorar o centenário de Leão Brizola significa fortalecer a nossa esperança. O povo brasileiro vai construir um futuro a partir do presente, assegurando a prevalência do Estado democrático e direito para definir os rumos do país. E vamos dizer sempre, Brizola viveu, Brizola vive e Brizola viverá. Familiares, autoridades, amigos e parlamentares compareceram ao evento, que relembrou a trajetória de Leonel de Moura Brizola. Brizola, nascido em 22 de janeiro de 1922, é considerado um líder da esquerda e um político nacionalista. Foi governador do Estado do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, sendo o único político eleito pelo povo para governar dois Estados diferentes em toda a história do Brasil. Um dos parlamentares que prestigiaram o evento foi o ex-deputado federal Miro Teixeira, que traçou um paralelo entre os ideais de Brizola e os dias de hoje. Nós estamos vivendo dias que nos remetem às palavras de Brizola. Sem educação, nós chegaremos a uma época em que precisaríamos construir mais presídios do que escolas. Lamentavelmente está se vendo isso aí. Está se vendo uma desorganização absoluta das chamadas forças de segurança, que passaram a ser, a rigor, forças de repressão. Há muitos policiais, muitos policiais militares revoltados com o que está se passando, porque eles são vítimas também. E você vê o quanto havia de conteúdo, não exclusivamente político, no sentido estrito da palavra, nos posicionamentos do Miro Teixeira. Porque democracia não é uma palavra que se esgote por si mesmo. Democracia envolve um conjunto de fatos, de procedimentos, compromissos, realizações. Então, o Brizola era um democrata. A deputada estadual Marta Rocha presidiu a solenidade e falou sobre o sentimento de poder homenagear um dos maiores líderes e entusiastas da democracia brasileira. A parlamentar destacou os feitos de Brizola, como a criação dos Centros Integrados de Educação, os CIEPs e sua luta pelos direitos trabalhistas. Leonel Brizola faleceu em 2004, vítima de um infarto agudo no miocárdio. Brizola sempre teve na defesa do povo brasileiro, da educação. Brizola era um patriota. Então, o que nós fazemos hoje aqui é uma singela homenagem, muito menor do que tudo aquilo que Brizola merece. Mas, com certeza, vê esse plenário lotado de pessoas que, passados 17 anos de sua morte, ainda lembram com amor, né? Ele ainda é a memória viva na vida de muitas pessoas, faz a gente acreditar nos ideais trabalhistas e faz a gente dizer que somos brisolistas com muito orgulho. Legenda Adriana Zanotto